Hoje é domingo 15 de janeiro de 2017. Vou mostrar para vocês agora a estratégia do bloqueio. Essa é o bloqueio de caminho, bloqueio de calçada. Essa placa gigantesca aí que está bloqueando quase que toda a calçada, por essa loja que foi toda pintada de pata de gato, foi posta após aquele vídeo que eu postei. Olha só o tamanho da placa. Isso aí é a estratégia do bloqueio de caminho, que é utilizado já há muito tempo. Eles utilizam o bloqueio da porta, o bloqueio do portão, o bloqueio da minha garagem, bloqueiam tudo. Vou mostrar aqui agora. Aqui. E agora estão bloqueando a calçada por onde eu passo para ir no supermercado e na farmácia. Hoje é dia 15 de janeiro de 2017. Música Música Obrigado.